O que é isso? Você não vai, mas vai. Não vai, mas vai do seu rosto. O que quer que você fale? Eu tenho que ser uma carta para perguntar. Você me vai entrar para o seu like? Você quer se colocar? Por que não me quiser? Você quer se colocar aqui? Aqui está um baguio. Aqui está alizante. Aqui está alizante. Estou aqui para o filho? Aqui está alizante. Os criantes olham para o marco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá caras, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ai, tuvemos sincera, vamos lá! Estrena, se cairam nas mãos de moça! Isto é isto! Há quem fazer? Se que eu estou dito, é que se arrumo um... Vou te mostrar para que você se estou... Tô, você está em casa! Você vai me fazer isso, você vai me amar! Te enojei o meu dinheiro, foi uma bonita! Não entre as coisas! Então comecei o mostrando um pouco partir do fato dos menores de essa cartanha. Agora você se apresenta para a indústria. Por duas vezes não há branco ou uma filha remata ao mesmo tempo. Então estamos tão transparentes mesmo. A gente chama de dub Ведь... O que é isso? Olha, olha. Não aguanta, você tem um bárdio aqui dentro do que isso? Ele senti um bolo aqui. Sim, ele diz que é isso porque a gente só começa a viver com a gente. Você compre? Ele sempre retorbe aqui dentro da terra. Boa, boa! Eu vou faze. Você está fazendo uma coisa aqui. Ah, meu. Né? 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 Ele é muito claro? Puxa, tomou muito uma cara com o zingar e não vou montar um cara, vou fazer ela. Ah? Não? Onde? 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 Boa sorte! Solte o que você vai fazer. É só que o senhor está fazendo. É que ele fala diferente do nosso que for. Eu não sei se respondeu. Você não deve ter pelo barulho? Sim! Eu não vou falar! Isso mesmo? Eu não vou falar? Não vou falar um homem que o seu irmão espalhá. Você não vai parar de mim? Não vai parar de mim! Não vai ficar de mim! Mas ele era um dos? Você era muito fraco? Ele era fraco. Ele era tão difícil. Eu não sabia que ele era uma tira. Eu não sabia que ele era como um pésar. Mizei, vamos lá. Mizei, vamos lá. Mizei, vamos lá. Eu não entendo. Não, posso falar que não se chanteve que eleował mais... Mas me cêta tudo isso? Mas então. Se você já seар, eu minuto. Não você� ela, não é muito mal! Vou ins управlestinson os carrosos aqui. Você não sabe assim, eu não sou Презo intimidating de camisor? Veja o que? Devite fazer a pontinner... Você não vê que está tudo mesmo... Aham! O que é isso? Eu vou pegar um pouco. O que é isso? Eu vou pegar um pouco. Como? Eu vou pegar um pouco. um 2 um de Central Vale Que demais moça! Que moça ele devia ser div drugs! Que moça ele devia ser loucados! Que moça ele devia ser loucados! Que moça ele devia ser loucados! Isso, não! Isso é bom! Eu tenho que ver tudo que eu quero! A gente não vê isso! Esse aqui é outro. Vamos ver. A gente vai ficar com milhões. O que é? O que é? O que é? É que o que é? O que é? O que é mulher? Para. Com certeza. O que você faz? Mãe! Mãe! No resultado não é preciso. Você tirou do свою corpo? Não, não. Temos que a gente cuidar do seu próprio. E cada vez mais gotten a minha avó, não eu não sei. Tá! Eu não posso falar o que você também está aqui. Oh! Tinho! Aqui é. Vamos lá! E eu não sei, não sei, eu não sei. Ainda não sei. Achei, achei. Você é o que? Você é o que? Você não pode falar que você está dizendo. Você não pode falar. Você não pode falar. Você prova que vai fazer essa espéria? Você underestimate uma ideia? Vem o cara. Não, 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 não! Olha, você vê que você diz que quer que você esteja. Você pode mudar! Vocês viram quando eles fizeram uma escolha? Você pode tirar sua escolha? Você pode ver isso. Chega sua escolha! A escolha seus escolhas. Então você pode usar sua escolha e vermelha. Você pode fazer sua escolha? Não! Não, não pode conviver vocês в uma escolha. Você pode fazer uma escolha de uma escolha, mas vocês vão usar. Não, 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 não. Vamos lá! Vamos lá! É assim que eu vou cá me dizer! Não vou, não vou. Vamos lá! Vamos lá! Você vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por isso você vai para você ir embora! Se você acaba falando do cavalo em casa! Com certeza! Você já sabe que a gente tem uma larva na cama. A gente aprendeu a uma mãe que você quer dizer que ela faz muito a vida. Eu não posso comê-lo. Sim! Sim! Meu Deus! Eu não vou apelar! Eu não vou apelar! Legenda Adriana Zanotto